e fala galerinha tudo bem pessoal bem vindo aqui ao canal do raposo como prometido tô voltando aqui com a peça aqui ó moto g oitenta e dois já ouviu falar é android 12 enfim pa 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 é bloqueado aqui ó pedindo as maracutaia e vamos ao vídeo sem enrolação que esse vídeo aqui não precisa dar muitos detalhes não a única coisa que eu preciso falar que eu vou fazer outro método aí lá mais pra frente é um pouquinho diferente só entendeu isso aqui é o fazer o método um então vamos lá moto g oitenta e dois android 12 vamos lá eu vou fazer o primeiro método por aqui ó toca quem configurações visuais toca em talkback estou conectado com wi-fi já tá usar o talkback faz um um l ao contrário dá um toque durante o uso do app dois toques para confirmar usar o comando de voz dá um toque dois toques para confirmar e fale google assistente e depois fale abrir youtuber dois toques aqui google assistente a abrir youtuber e pronto já estamos nessa parte aqui agora é o seguinte e agora eu me esqueci como é que desativa o talkback desse aparelho aqui eu vou procurar aqui as opções aqui daqui a pouco eu falo para vocês é se por acaso você fazer faz velho ao contrário usaram comando de voz um um toque duas vezes para confirmar o google assistente não abrir você faz um l novamente ao contrário vai lá dar um toque usar o comando de voz duas vezes para confirmar e tente novamente google assistente depois abrir youtube uma hora vai igual o meu foi agora como é que eu desativo esse talkback aqui eu vou tentar pressionar os dois dedos aqui para ver se o seu seu se o talkback é desativado que não esqueci já e não já se for então eu vou aqui é power e volume para baixo vou pressionar aqui power e volume para baixo vou ver se é não é então é power e volume para cima botão power e volume para cima vamos lá para desativar o talkback power e volume para cima power e volume para cima não é volume para baixo e volume para cima toco o volume toco os dois volumes ao mesmo tempo volume para baixo volume para cima vou pressionar o volume para baixo volume para cima assim agora vamos é aqui ativar 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 toca aqui as duas vezes para confirmar e deixa pressionado novamente os dois volumes volume para baixo volume para cima deixa pressionado os dois volumes e o que é desativar e o que é desativado desativou o talkback isso não é vergonha pessoal isso é questão de jogar para pista do jeito que a gente sabe a gente esquece então o motorola para desativar o talkback é os dois volumes volume para baixo volume para cima deixa deixa pressionado até aparecer a mensagem na tela ativar vocês toca e ativar duas vezes você confirma e novamente os dois volumes deixa pressionado e o talkback é desativado se não conseguir é só rolar com os dois dedos um talk do stock para confirmar enfim ó então vamos lá fantasma toca no fantasma configurações sobre termo de serviço do youtube pronto galera recebeu o dinheiro hahaha vamos aceitar e continuar não obrigado certo toca aqui digita só recebe inforcel só dá espaço recebe inforcel só recebe inforcel vocês toca entra no blog do raposo pode ser maracuteca ou terça-feira troca aqui chegou no blog do raposo vocês vão rolar 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 pronto pronto chegou nessa parte aqui pessoal vamos em apps toque em apps primeiramente vamos aqui pessoal primeiramente vamos aqui vamos em acessibilidade vai rolar um pouco menu de acessibilidade toca vai marcar essa opção aqui atalho de recurso de menu toca aqui vai permitir vai dar ok nota que apareceu essas barrinha aqui ó verdinha vai voltar até as configurações volta até as configurações chegou aqui vamos procurar por apps apps vamos ver todos os apps que tiver no caso aqui é 44 ver todos procuramos aqui por configuração do android toca aqui vamos forçar a parada vamos dar ok vamos voltar vamos voltar e tinha que ficar nas configurações então voltou até aqui é só ir nos aplicativos de novo tinha que voltar a ficar até aqui ó ficou até aqui nas configurações procura por google play service não tinha que voltar tanto assim não procura por google play service e estoca vai forçar a parada da ok e desativar e desativar app pronto agora vamos voltar até a tela inicial tela inicial pronto voltou até aqui esse é o método 1 pessoal vamos iniciar vamos ignorar ignorar vamos aceitar e continuar não copiar não copiar não copiar não copiar descarta aquela opção lá de próximo vai não copiar vamos vamos aqui dessa dessa tela ele não sai vou verificar aqui se ele sai aqui na tela do wi-fi ó daqui ele não sai vamos voltar até o wi-fi volta uma vez volta outra vez volta outra vez chegou no wi-fi vai vai vamos tocar aqui nessas três barrinhas verdinha toca aqui vamos tocar em assistente vai tocar em configurações vai ativar o google play service muitas vezes você tem que tentar isso mais vezes a configuração volta lá para o wi-fi de novo vocês toca aqui aqui assistente faz as configurações e ativa o google play service é só ativar o google play service agora volta uma vez toca em ignorar continuar então vocês voltam uma vez quando ficar o google assistente falando aqui com o microfone vocês tocam na tela faz exatamente o que eu fiz aceita e continua já desbloqueamos já então pode pular o moto g82 esse aqui é o método 1 pessoal vou fazer o método 2 mais simplificado obrigado aí galera aí ó valeu mesmo tamo junto e as nós vocês estão de parabéns e o moto g82 chegou e o raposo já desbloqueou bora 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 tá aí tá aí galera desbloqueado com sucesso obrigado até o próximo vídeo bora 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 b